E atenção, um crime que chocou uma cidade do entorno de Brasília. Uma mulher de 48 anos foi brutalmente assassinada e o principal suspeito é o ex-companheiro de quem ela tinha separado há menos de uma semana. Acompanhe a reportagem aí. O crime foi nesta casa em Alexânia, que fica a 118 quilômetros de Goiânia. Eliane da Silva Galvão, de 48 anos, foi brutalmente assassinada. O suspeito é o ex-companheiro dela, Leucino Moreira Vidal, de 47 anos. Os moradores da cidade de 26 bio-obitantes estão assustados com a violência. Segundo testemunhas, Eliane e Leucino tiveram um relacionamento. Chegaram a morar juntos, mas estavam separados há cerca de cinco dias. Inconformado com a separação e extremamente ciumento, nesta quinta-feira, Leucino voltou aqui na casa da ex. Vítima e suspeito brigaram. Em seguida, Leucino se trancou no quarto com a mulher. De acordo com a polícia, Leucino atirou na ex-companheira e ainda usou um facão para ferir o pescoço dela. Na sequência, o homem tentou tirar a própria vida. O autor ainda pegou um facão e desferiu golpes de faca na vítima. O filho entrou em luta corporal, conseguiu retirar o facão e levou a mãe para a calçada. Foi quando a polícia militar chegou no local. Eliane Galvão chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois do ataque. Já o suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis e o estado de saúde dele é grave. De acordo com a polícia, o relacionamento da vítima com o suspeito durou três anos e sempre foi conturbado. Além disso, o suspeito também possui passagens. A gente verificou que ele tem algumas passagens de violência doméstica, inclusive tem uma de estupro e um cocauzinho. Já foi preso, porte legal de arma também. Mas em relação à vítima Eliane, não havia nenhuma ocorrência. O corpo da vítima foi levado para o IML de Águas Lindas de Goiás, em torno do Distrito Federal. Gente, é impressionante, né? A gente fica... Eu juro para você, eu já fiz essa pergunta tantas vezes aqui no Balanço Geral, o que está acontecendo? Ah, Oluares, é ciúme, tá? Mas e aí? É a peda? É posse? O que é que vem fazendo isso com as mulheres? O que a gente pode fazer? O que nós, como sociedade, o que nós podemos fazer? As penas são altas, as polícias criaram delegacias especializadas, patrulhas, órgãos para receber denúncia. A sociedade está denunciando mais, mas os crimes continuam acontecendo, né? Infelizmente, a semana já começa, o final de semana já começa com vários casos aí, infelizmente, de violência doméstica.